Foi a segunda reunião entre Renan Calheiros e os presidentes das comissões permanentes. A ideia é dar mais rapidez à votação das matérias. Afim de que o plenário abastecido de novos projetos venha cada vez mais mostrar a opinião pública, a forma como está trabalhando. A Secretaria-Geral da Mesa apresentou um estudo com todas as propostas de emenda à Constituição e projetos de lei que tramitam nas 11 comissões permanentes. São 2.614 matérias, divididas em cinco grandes áreas, social, jurídica, econômica, administrativa e de homenagens. Cada presidente de comissão está localizando os melhores projetos, projetos mais importantes para irem direto ao plenário. Tem um esforço grande por parte do presidente do Senado de construir uma pauta positiva. A agilidade demonstrada na PEC, que igualou direitos dos empregados domésticos e no Estatuto da Juventude, precisa continuar. Por isso, estamos implementando junto à Câmara dos Deputados e os líderes partidários, as chamadas leis expressas contra a imitação mais ágil, especialmente em temas que facilitem o ambiente de investimento, reduzindo a burocracia, aumentando a segurança jurídica e diminuindo prazos para a criação de empregos. O presidente Renan Calheiros fez ainda um balanço da economia gerada pelas medidas administrativas do Senado. As novas economias de mais de 4 milhões de reais ao ano, somadas às medidas anteriores, já respondem por um corte orçamentário nos dois anos de mais de 300 milhões de reais. Então, vamos lá.